Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questão, mas está boladão, vem comigo que essa correção do QIS é para você. Com certeza, essa correção é para você. Aviso aos marinheiros de primeira viagem. Aviso aos marinheiros de primeira viagem. Antes de começarmos aqui a correção, eu quero trocar uma ideia com você. Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Antes que você pergunte, pô, o que eu quis? Que parada é essa? Pô, vai ter aula à noite? Cara, é muito simples. Quer ficar por dentro da programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Agora sim, aviso dado, tudo lindo, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do QIS, negações, polícia civil, Ceará. Repete aí na sua casa. Ceará não, né? Polícia civil, Sergipe, perdão. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, vamos lá. Vamos iniciar a correção e no final, eu sempre falo do curso. Você que está se preparando para a Polícia Civil do Sergipe, no final, eu quero trocar uma ideia. Eu preciso trocar uma ideia com você, porque temos um curso específico para esse concurso. Esse edital é pesado, é igual o da Polícia Federal. Cara, a prova, com certeza, vai estar no nível lá em cima e você tem que ter um curso de excelência para você não titubear, para você arrebentar e conseguir a tão sonhada vaga na Polícia Civil Sergipe. Beleza? Então, no final, a gente troca uma ideia. Vamos lá. Para cima deles. Olha aí, ó. Simbora. Vamos lá. considerando a proposição. Se Paulo não foi ao banco, então, ele está sem dinheiro. Se o C está na frente, cara, o então está ali no meio. É o C, então, que está na parada. É uma das formas que eu posso escrever uma condicional só com o C. Se o C está no início, está subentendido que o então está ali. Está ali na vírgula. Ele vem depois. Se o C vem no início, então, vem depois. Então, qual seria a leitura dessa proposição? Se Paulo não foi ao banco, então, está subentendido ali. então, ele está sem dinheiro. Julgue o item seguinte. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo a negação. Ele está querendo a negação da condicional. Aí, a gente vai verificar se ele fez da forma correta. É assim que funciona as questõezinhas, as acertativas do SESP-NB. Ele vai afirmar alguma coisa. Aí, a gente tem que analisar se está certo ou se está errado. Então, vamos lá. 100, lero, lero. Qual é a regrinha para negar o C, então? É o mané. Troca o C, então, pelo E e bota o mané para jogar. O que seria o mané? Mantém a primeira, nega a segunda. Beleza? Então, a gente vai jogar aí o mané. A gente vai aplicar a regrinha do mané. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a negação dessa proposição? Primeira coisa, eu vou trocar o C, então, pelo E. E depois, família, o que eu faço? Bota o mané para jogar. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantém a primeira. Então, vai ficar ali, Paulo não foi ao banco. Agora, eu tenho que negar a segunda. Ele está sem dinheiro, negando. vai ficar, ele não está sem dinheiro. Então, fazendo aqui a leitura da negação, como ficaria a estrutura dessa frase? Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Agora, eu vou verificar o que o SESP colocou para ver se está batendo. Vamos ver? Vamos verificar? A negação da proposição pode ser expressa pela proposição. Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro? Sim. Se a resposta for sim, se é a mesma estrutura, esse item na nossa prova estaria o quê? Certo! E finalizamos mais uma correção do quis. Mas não vai embora, porque chegou aquela hora da gente trocar uma ideia, principalmente com você que está se preparando para a Polícia Civil Sergipe. O edital saiu, é um concurso que tem um edital bem robusto e, cara, em estatística, raciocínio lógico vai fazer toda a diferença, resumindo a parada. Porque o edital é o mesmo da prova da Polícia Federal. Então, você tem que ter um curso de excelência, você tem que ter um curso de qualidade. E esse curso é esse aí. É o nosso curso específico para a Polícia Civil Sergipe. Tem toda aquela parte de integral, enfim, tudo isso tem lá no nosso curso. Nós explicamos tudo isso. Quando você entra lá em distribuições de probabilidade, funções de probabilidade, distribuições de variáveis contínuas, cara, a gente vai falar dessa parte de integral. Tudo isso está lá bonitinho para você. Está legal? Então, se você está interessado, se você está se preparando para esse concurso, manda uma mensagem para a gente, tá? Eu... Olha, só mandar essa mensagem. Eu quero Polícia Civil Sergipe. Manda essa mensagem para a gente, para esse número do WhatsApp. 021-9702-99443. Tá? Manda essa mensagem para esse número. Aí você vai falar com o Júnior. Ele vai te enviar o link. Tá? Ele vai te enviar o link. E você vai poder adquirir o curso. E, claro, se você tiver alguma dúvida, ele vai esclarecer para você prontamente. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Eu não quero esse concurso aí. Beleza, manda uma mensagem lá. É só você gravar a mensagem. Eu quero. Começa com eu quero. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero Banco do Brasil. Eu quero PM Ceará. Manda a mensagem que ele vai te enviar o link prontamente para você assistir, para você adquirir, o curso. Agora eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, hoje, às 20 horas, vai rolar uma live aqui no nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube, de como estudar matemática para concursos. E você não pode ficar de fora porque, como sempre, você é o nosso convidado. E isso tudo aqui existe, cara, por causa de vocês. Você, como sempre, é o nosso convidado. Então, hoje, às 20 horas, para tudo. Temos um encontro marcado aqui no nosso canal e vamos detonar com essa aulinha para você sair das trevas. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter ajudado. Deixe aí o seu likezinho. Deixe aí um comentário de como essa questão te ajudou. Porque, quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância tem o vídeo e mais pessoas podemos ajudar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço.